Fala pessoal, Storm na área e hoje temos Ioros vs Xion, um pedido do Eduardo. Fala pessoal, Storm na área e hoje temos Ioros vs Xion, um pedido do Eduardo. Fala pessoal, Storm na área e hoje temos Ioros vs Xion, um pedido do Eduardo. Fala pessoal, Storm na área e hoje temos Ioros vs Xion, um pedido do Eduardo. Fala pessoal, Storm na área e hoje temos Ioros vs Xion. Fala pessoal, Storm na área e hoje temos Ioros vs Xion. Ioros vs Xion Ioros vs Xion